DJ JS, cara É o JS Mix, porra J-S Mix É o Mandelão 011, pode soltar o Mandela J-S Mix Ela vem pro Mandela pra sarrar na rapaziada Pode vir cheia de fogo, jogando pros quebrada Vem sarrando em mim e jogando no meus parça Vem, vem sarrando em mim e jogando no meus parça Vem, vem sarrando em mim e jogando no meus parça Mais uma do RD, novinha, tu tá embrazada Vem jogando com o cestão, toma, toma piroca Tudo, tudo Dj JS E a piranha vai querer Tudo, Dij JS E a piranha vai querer Caxota, desce e subir Caxota, supa e descer Caxota, supo e descer Caxota, supa e descer O DJ JS E a piranha vai querer Caxota, desce e subir Caxota, supo e descer JS mix, ele tá doidão JS mix, ele tá doidão Pode comer lombradão, pode tocar lombradão Pode botar lombradão, tudo 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 no querecal JS mix, ele tá doidão Pode botar lombradão, tudo tudo no querecal DJ J.S., cara É o J.S. Mix, porra J.S. Mix É o Mandelão 011 Pode soltar o Mandelão J.S. Mix Ela, ela, ela vem pro Mandelão Pra sarrar na rapaziada Pode vir cheia de fogo Jogando pros quebrada Vem sarrando em mim E jogando no dois parças Vem, vem sarrando em mim E jogando no dois parças Vem, vem sarrando em mim E jogando no dois parças Mais uma do RD novinha Tu tá embrasada Vem jogando pro cestão Toma, toma, piroca Tudo de DJ J.S., a piranha vai querer Tudo de DJ J.S., a piranha vai querer Cachota, desce, subi Cachota, subi, desce Cachota, subi, desce Cachota, subi, desce Tudo de DJ J.S., a piranha vai querer Cachota, desce, subi Cachota, subi, desce J.S. Mix Ele tá doidão J.S. Mix Ele tá doidão Pode comer alumbradão Pode tocar alumbradão Pode noünde Tudo no xyorecal Pode no� Tudo no xyorecal Pode no萬 Tudo no xyorecal J.S. Mix Ele tá doidão Pode noomination Tudo no xyorecal É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel, pode soltar o Mandel, pode soltar o Mandel.